Caia, Iago Capela, 1 minuto, 5 segundos, em meio do piloto, a baixar do segundo 6. ...com alguns sobrados e pilotos de frente e ovulados, e claro, daqui a alguns minutos, o R5 Gold Challenge, promovido pelo Leiria. Eu lembro que, inscritos neste R5 Gold Challenge, são pilotos como Ricardo Teodosio, Pedro Leal, Pedro Meirelles, Luiz Madeira, Walter Gomes, Paulo Antunes, Miguel Campos, Gonçalo Nigueroa, António Monteiro e António Dias. O Monster Truckers à Caminho das Boxes, no final do carro concluído o primeiro. O Monster Truckers à Caminho das Boxes, no final do carro concluído o primeiro. O Monster Truckers à Caminho das Boxes, no final do carro concluído o primeiro. O Monster Truckers à Caminho das Boxes, no final do carro concluído o primeiro. O Monster Truckers à Caminho das Boxes, no final do carro concluído o primeiro. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL